Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É o vídeo que eu sei que vocês gostam para falar de reforço. Quando fala de mercado da bola aqui o pessoal consome o vídeo de uma maneira intensa, então peço para que se inscrevam no canal, deixem like, dêem uma moral aqui para o nosso trabalho diário. Então vamos falar um pouco sobre essa contratação do Jorginho e como ela pode ajudar o Atlético e se realmente ela ajuda o Atlético. O Jorginho vinha de um momento conturbado no Atlético Goianiense, brigou com o Massini, queria sair. E o Atlético de maneira positiva, sei elogiar a diretoria quando a gente precisa elogiar, conseguiu aproveitar essa situação de mercado. O Jorginho pode ajudar? O Jorginho vinha ajudando muito o Atlético Goianiense. Nesse começo de campeonato já tinha feito dois gols, vinha participando bem nos jogos, era uma peça muito importante não só para o time do Wagner e do Massini, mas para um momento recente do Atlético Goianiense onde consegue um destaque nacional maior. Então o Jorginho já está acostumado a uma figura de referência. Acho isso um ponto muito positivo, porque em vários momentos a gente sente falta que o Atlético não tem um cara para, pô, me dá a bola aqui que eu vou gerar jogo a partir disso, sabe? Então é um cara que, óbvio, nunca encarou um nível de exigência de libertadores, enfim, um calendário tão pesado como o Atlético tem, de jogos tão complicados, mas é um cara que já está acostumado a ser um jogador importante no time que ele passava. Os jogadores que chegaram no Atlético não tem muito esse perfil, então acho que isso já conta de maneira positiva para o Jorginho. Vinha fazendo um campeonato maneiro, esse início muito legal, esse campeonato brasileiro, campeonato maneiro, estou viajando aqui, mas já tinha feito gol contra o Flamengo, fez uma partida belíssima contra o Flamengo naquela atuação de gala do Atlético Goianiense, fez gol contra o esporte, vinha atuando muito bem ao longo dos jogos, mas foi por questão disciplinar, foi por uma questão de contrato mesmo, que ele não seguiu no Atlético Goianiense, não foi um jogador dispensado. Isso a gente precisa entender, o Atlético vai lá e tira um cara referência de um time razoável de Série A. Então é um reforço que já chega com status diferente. A gente não vai precisar recuperar fisicamente o jogador, a gente não vai precisar recuperar tecnicamente o jogador, é basicamente chegar e jogar. Já vinha atuando, não está na mesma forma física ali que os atletas do Atlético, não vai precisar ter uma grande preparação. Se pudesse já botaria ele contra o Curitiba, pelo menos no banco, vai ser escrito na Libertadores, mais um jogador para ajudar nessa disputa ferrenha que vai se classificar para as oitavas de final. Mas falando um pouco agora de característica, contexto, faz sentido ou não faz sentido, o Jorginho chega num clube que sofre com a carência de criação de jogadas. O Atlético tem vários volantes, segundo-volantes, até terceiros homens de meio campo, mas jogadores de criação, hoje a gente tem o Ravanelli, que já viu como faz uma diferença muito grande você ter essa figura no seu elenco nos últimos minutos contra o Botafogo. Então o Atlético ganha mais uma opção, o Eduardo Barros ganha mais uma opção na criação de jogadas, mas o Jorginho é muito mais que isso. O Jorginho é um cara que pode chegar na área, é um cara que gosta de carregar a bola, é um cara pensador, é um cara que sabe dar o ritmo, mas sabe acelerar, tem certa velocidade, bate bem de fora da área, sabe? Óbvio, ele tem seus defeitos também, mas é um jogador com muitas qualidades, é versátil, já atua pela direita, vinha atuando pelo lado esquerdo. Então imagino nesse 4-1-4-1 do Atlético, ele atua ou mesmo como ponta, já que a gente não tem nenhum ponta consolidado, o Fabinho começa a ganhar uma sequência ali, mas mesmo assim acho que é um jogador que vai passar por altos e baixos, ficam os Jorginhos no banco, depois outros atuam, mas é importante você ter essa variedade de peças, ou mesmo como interno pelo lado esquerdo, uma posição que hoje é do Cidadinho, mas o Cidadinho pode se deslocar para a direita, pode jogar até um pouquinho mais atrás e abre mais possibilidades de formação tática, Jorginho pode ser um armador num 4-1-4-2-3-1, pode fazer uma dupla de armação com o Ravanelli, pode jogar numa dupla de ataque com o Pissoli, então mesmo dentro de um jogo ele pode dar alternativas para uma mudança. Então o jogador, como eu falei, que chega para agregar em um contexto que o Atlético precisa desse jogador e certamente vai ajudar um elenco que tem carências e fica a pergunta, fica a pergunta, obviamente essa situação do Jorginho não vinha acontecendo desde o começo do ano, mas quanto tempo a gente perdeu com o Marquinhos Gabriel, que é a ponta, não é interno, não é nada e a gente poderia ter um jogador que chega para ajudar, a gente tem a consciência que o Jorginho chega para ajudar, não sei se vai ser o craque do time, mas ajudar vai, até pelo momento dele, via um bom momento, o Atlético vinha contratando jogadores muito baixo, agora chega um jogador diferente, chega um jogador com uma característica até um pouco diferente do Ravanelli, mas é mais uma opção, o elenco precisa de variedade, o elenco precisa de gente que faça o Atlético chegar até o gol e pelas qualidades o Jorginho consegue fazer isso, seja o jogo aéreo, seja numa bola parada, seja num chute de longa distância, seja entrando na área como elemento surpresa, aproveitando o corredor que o Atlético dá muito amplitude, mas não aproveita o corredor que joga com o ponta quase grudado na linha geral, então bola dentro da diretoria, acho que é um jogador que chega para ajudar, vamos ver se vai ser escalado na posição certa também, porque tem muito disso de um jogador chegar e atorna uma posição que ele não está acostumado, não gosta, mas acho que é um jogador que pode sim auxiliar esse processo de recuperação do Atlético, beleza pessoal? Então é isso, tamo junto a nós, viu? Tchau, tchau.